O levantamento inédito do Serviço de Proteção ao Crédito e da Confederação Nacional dos Dirigentes Logistas mostra que morar sozinho pode não ser tão fácil assim, hein? Administrar uma casa sem a ajuda de ninguém tem deixado muita gente endividada. A tão sonhada liberdade chega junto com a responsabilidade. É aquela explosão, aquela vontade de ser livre, mas ao mesmo tempo tem que se conter, porque você tem que ser responsável. Na nova rotina, aluguel, água, luz, telefone e supermercado. Quando eu comecei a trabalhar, veio aquele impulso, nossa, vou comprar o que eu quiser, vou gastar bastante, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Aí você acaba ficando gastando além da conta, mas hoje eu já sei me controlar melhor nesse sentido. Se chegar em casa e encontrar aquele chocolate do jeito que você deixou não tem preço, as despesas da casa tem. Além de mais gastos, morar sozinho tem levado muita gente a ficar no vermelho. Segundo a pesquisa, 25% das 10 milhões de pessoas que moram sozinhas tem dívidas em média de R$ 1.500. Oito em cada dez não se planejaram financeiramente antes de mudar o estilo de vida e isso contribuiu para extrapolar o orçamento. Entre as justificativas, não ter ninguém para dividir as contas e não controlar o orçamento. Se eu ganho R$ 900, eu divido em três partes os meus R$ 900. R$ 300 tem que ser para contas fixas, então uma despesa com celular, uma parcela de casa que eu tenha. Outros R$ 300 são para minha sobrevivência, pagar água, luz, comida, etc. E eu separo mais R$ 300, ou seja, mais um terço para pagar contas esporádicas, ou seja, são despesas variáveis. Então furou o pneu do meu carro, uma pizza que eu vou comer no final de semana. Nicole, que já ficou no vermelho e teve que recorrer aos pais, hoje divide o apartamento e as contas com uma amiga. Eu tenho um caderninho aqui, eu vou anotando tudo o que eu tenho que pagar, eu já deixo separado o que eu tenho que pagar de conta do mês e aqui são as contas fora, assim, que é com coisas para mim, né? Segundo o consultor, é preciso fazer um bom planejamento financeiro. Mesmo que seja um planejamento simples, né? A gente colocar no papel todos os nossos gastos, né? Principalmente aqueles gastos pequenos, né? O lanche que eu como no final de semana, todos têm que entrar. Visão que Nicole aprendeu na prática. Antes eu não tinha essa noção, essa ideia, hoje eu já tenho. Guardar sempre alguma coisa para uma emergência. Então é bom ser organizada para não faltar nada, para não dar problema depois.